Olha o Jornal da Pampa começa com informações sobre um assalto na zona norte de Porto Alegre na manhã desta quinta-feira em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. Pelo menos 10 criminosos participaram da ação. Os homens armados assaltaram duas lojas em sequência. Na fuga, balearam um segurança de um dos estabelecimentos que morreu no hospital. Veja agora as imagens de câmeras que flagraram um dos assaltos. O ataque simultâneo foi na Avenida Cis Brasil, na zona norte de Porto Alegre. Por volta de nove e meia da manhã, oito homens armados invadiram as duas lojas, que ficam a uma distância de menos de 10 metros uma da outra. Falaram um tiro para cima e aí convertiu segurança ali, ele pegou e saiu atrás dos bandidos ali e ele levou um tiro na cabeça, até amigo meu do meu pai ali. Imagens das câmeras de segurança mostram um dos bandidos com uma arma rendendo os funcionários. Fazendo ameaças, ele pede o dinheiro do caixa e fica cuidando a movimentação. Enquanto os outros criminosos roubam equipamentos eletrônicos. Depois, todos fogem a pé e efetuam vários disparos. Durante a fuga por esta rua lateral, os bandidos balearam um segurança da loja, que foi atingido na cabeça. Ele faleceu no hospital. Os criminosos fugiram em dois veículos. A vítima é o agente da IPTC, Carlos Henrique Severo, de 39 anos, que atuava como segurança no local. Um dos tiros também atingiu esse carro, que passava pela rua. A motorista recém havia deixado o filho na creche. Seu Paulo, que trabalha na calçada, teve que se proteger durante o tiroteio. No meio da bala, né? Fiquei no meio da bala, hein? Mas, graças a Deus, né? Tudo está tranquilo. Tudo se esconde aí? Graças a Deus, né? A polícia agora tenta identificar a quadrilha. Aqui nós temos toda a perícia, a papiloscópica, então, com certeza, né, foram coletados alguns fragmentos de impressões papilares, importantes para o inquérito. Dois, os veículos utilizados aqui, em princípio, um foi abandonado e outro parcialmente queimado, também já localizado, já tomando as providências, né, no que tange a perícia desses veículos. Tchau, tchau.